Atafo colocada a 4 e 50. É o duelo e a briga pela medalha de ouro no salto com vara. Daqui a pouco vamos ter outra semifinal dos 200 metros rasos. Mais uma série aí. E esse duelo do salto com vara vai aí o chileno José Francisco Nava. Subindo a barra. Os competidores podem optar por saltar em alturas maiores, mas no entanto não pode fazer uma tentativa em 5 metros e depois baixar para 4 e 70. Vai aí o José Nava. Prova muito atraente o salto com vara, né? Vai aí para a corrida do chileno. Olha só a velocidade, a corrida, o encaixe. Transpôs fácil, hein? Seríssimo candidato à medalha. Nós vamos para os 200 metros rasos. Está aí o Jorge Sena do Brasil. Com o número 264, André Silva do Uruguai. Estão aí os competidores. Número 164 é o argentino Pablo Heredia. Jorge Sena está do lado dele. Esse próximo aí, ó. Pintou. Todos os corredores vão para seus blocos, se posicionam bem, procuram se descontrair bastante. Isso é fundamental nessa prova dos 200 metros rasos. Os primeiros 100 metros são corridos em curva. E é claro que o atleta tem que tomar muito cuidado com relação à inclinação do corpo. Essa inclinação é vital, fundamental. Oito competidores farão a final, a disputa da medalha de ouro. Se classificam os três primeiros colocados de cada série, mas os dois melhores tempos. Vai o brasileiro Jorge Sena, inclinação na curva. Inclinação na curva é fundamental. Mas quem está dominando é Keith Roberts, da Guiana. Keith Roberts está na primeira colocação. Ele já correu muito bem o revezamento. Está aí chegando Keith Roberts. Jorge Sena correu para a classificação. E o competidor da Guiana mostrou toda a sua explosão física, hein? É saída do Jorge Sena. Os competidores explodem aí. O Keith Roberts realmente se soltou bastante nesse momento, dominando totalmente a competição. Ele é habituadíssimo a esse clima de Belém do Pará, né? Mesmo porque está perto de casa. Enquanto isso, continuamos com o salto com o Vara, você tendo a oportunidade de conferir todos esses momentos destas provas do atletismo dos Jogos Sul-Americanos. Está aí o Guilherme Boqueravilho. O Guilherme Boqueravilho. Boqueravilho. Tem que tomar cuidado nesses momentos. Fale mais uma tentativa aí. Concentração aí do brasileiro. Ele que realmente mostrou uma condição muito boa nesta prova. Aí o Daniel Matias. Tivemos uma mudança da altura aí. Na barra do salto com o Vara. Ele vai aí para a corrida. Encaixe da Vara. Decolagem. Não conseguiu transpor. Está em 4,70. Óbvio que tem mais duas tentativas nessa altura. Quando você quiser a sua disposição, a relação das atletas com as raias é a final 200 metros feminino. Pode passar e pode passar devagar. Agora é a hora, porque depois vamos ter um grande número de competições aí ao mesmo tempo. Vamos lá. Raia 1. Raia 1, Luciana Lazer, número 114, da Argentina. Raia de número 2, Daniela Riderelli, número 283, do Chile. Raia de número 3, da Venezuela, Angela Alfonso, número 254. Raia de número 4, a brasileira Evelyn Carolina dos Santos, número 169. Raia de número 5, da Venezuela, Vilmary Alvarez, número 252. Raia de número 6, outra brasileira, Joyce Chagas Prieto, número 177. Tá aí, voltamos já já aqui nos Jogos Sul-Americanos Brasil 2002. Não conseguiu transpor o sarrafo Daniel Matias, numa altura de 4 metros e 70 centímetros, o salto com vara. Uma pressão muito grande aí, contra o competidor do Brasil, ele que vai ter apenas a última tentativa, os 4 e 70. Esse é o José Nava, chileno. Já esse é o argentino. Nava que mostrou muita condição, né? Saltou fácil aí. Argentino Peirano se concentrando. Vai aí, Leandro Peirano. 4 e 70. Foi mal com o encaixe de pés, mas deu pra notar que ele passaria com tranquilidade aí. Da barra colocada nos 4 e 70. São vários fatores que influem no salto com vara. E aí, olha, projetou o seu pé. Justamente pra barra, né? Se projetasse um pouco acima, poderia... Por vezes o atleta acha que o ângulo tá correto, mas o ângulo não tá pra entrada. E aí se atrapalha. Esse é o Fábio Gomes da Silva, outro atleta brasileiro. Número 158. Vai lembrar aí que os competidores várias vezes começam a saltar em alturas mais elevadas, né? Já que estão habituados justamente ao salto assim e evitam o desgaste numa prova que por vezes dura mais de 4 horas. Mesmo tendo 5, 6 competidores. Afinal de contas, cada um tem 3 tentativas na mesma altura. Caso não consiga a primeira, é lógico. Aí toda a preparação, toda a expectativa com relação aos saltos. Até agora tivemos uma ótima participação do chileno Rossenava. Tá aí o brasileiro Fábio Gomes da Silva. Que até pela confiança, nós não vimos nenhum salto dele. Consequentemente aí, ele tá habituado a alturas muito maiores. E vamos aí, nessa preparação da competição do salto com vara. Daniel Matias tem mais uma tentativa pra 4,70. O Senava tá bem descontraído. Temos outro brasileiro que é o Fábio Gomes da Silva, bem descontraído. Já tivemos aí as semifinais de 200 metros rasos pra homem e mulheres. A partir de agora são só finais, até o encerramento das competições. Daqui a pouco vamos ter a prova dos 1.500 metros rasos. Uma prova extremamente interessante. Mulheres disputando a medalha de ouro. O Brasil com duas representantes que são a Regiane da Silva e a Eliane Pereira. A última tentativa, a última tentativa aí. O Daniel Matias pra 4,70. Corrida do Daniel Matias, o encaixe da vara. Olha aí, ele tava passando. Acabou tocando o corpo justamente na finalização. Vamos agora acompanhar como é que foi o salto dele. Tá aí o encaixe da vara. No momento que ele foi... Raspou, apenas raspou a coxa no momento que tava passando por ali. Cerimônia de premiação da prova de lançamento do martelo masculino. Vamos agora pra premiação do lançamento do martelo masculino. Prova que tivemos recorde sul-americano quebrado. O argentino Fabián de Paolo quebrou o recorde sul-americano dessa prova. Realmente lançou muito bem o martelo Fabián de Paolo. Nesta competição. O chileno tava confiante, o Roberto Sáez, mas o Fabián de Paolo arrebentou na prova. Para a entrega das medalhas, o senhor Mário Mossia, chefe de missão da Argentina, nos sétimos Jogos Sul-americanos, acompanhado pela senhora Lucilene Farinha Silva, secretária adjunta da Secretaria Executiva de Esporte e Lazer do Pará. Em primeiro lugar, na premiação de Fabián de Paolo, medalha de ouro no lançamento do martelo. Novo recorde sul-americano com 73 metros, 69 centímetros. Record anterior, também do argentino Juan Serra, com 69 metros, 22 centímetros. Em segundo lugar, medalha de prata para Roberto Sáez. E agora vamos para a medalha de bronze. E em terceiro lugar, medalha de bronze para Wagner José Domingos, do Brasil, com 65 metros e 15 centímetros. E agora a medalha de bronze, medalha de bronze para Wagner José Domingos, brasileiro aí. Convidamos a todos a ouvir o lançamento a pouco mais de 65 metros. Vamos ouvir o hino argentino. E agora a medalha de bronze. Está aí, portanto, a premiação do lançamento. O lançamento do martelo e a festa do argentino é que conseguiu esse brilhante lançamento de 73 metros, 69 centímetros. Com o Wagner. Está aí, enquanto que a gente, rapidinho, hein? Já vamos para a prova de 1500 metros na pista, William. Rapidinho com o Wagner, então. Wagner, medalha de bronze, mais uma vez, Brasil no pódio. É, graças a Deus, né? Tudo, eu batalhei para isso e tal. Bati o recorde de novo brasileiro. Era tudo que eu queria. Agora, vou memorar. Obrigado aí pelo apoio, então, muito obrigado. Parabéns para você. Vamos lá, Álvaro. Vamos lá, a prova dos 1500 metros rasos. Valendo medalha de ouro. Estão aí, Nádia Rodrigues, que faturou 5 mil metros rasos, 3 mil metros rasos. Regiane da Silva também está. Suzana Aburto, Natália Cilheiro, Eliane Pereira do Brasil, Eliana Vasquez do Chile e a Sílvia Iucália, que também disputou tanto os 5 mil metros rasos, quanto os 3 mil metros rasos contra a Nádia Rodrigues. Nádia Rodrigues, que é a grande vencedora nas competições de longa distância dessa competição. Mas agora, um detalhe, né? O que acontece? Nós estamos simplesmente com uma prova de meio fundo. É meia distância. E aí, todo cuidado é pouco no momento que a Eliane Pereira assume a primeira colocação. Eliane Pereira nesses 1500 metros rasos para moças. O recorde é da Fabiana Cristine da Silva do Brasil. O marco obtido em Havana em 97. 4 minutos, 16 segundos, 7 centésimos. Você conferindo tudo aqui conosco na Band, no Band Esportes, acompanhando a emoção desses Jogos Sul-Americanos com o Silvio Iucália. Está sumindo a primeira colocação. Tudo cuidado é pouco, né? Ela é uma corredora de fundo nesses 1500. E a Eliane Pereira está logo ali para tentar o pulo do gato. Já são atletas mais rápidas. São atletas que não competiram aí nas provas de 3 mil metros rasos. Eliane Pereira, que realmente é uma grande competidora. E está muito bem colocada ali. Silvio Iucália, do Equador, está na liderança. Ela que perdeu as competições aí. Para a Nádia Rodrigues, da Argentina. Vai mantendo a primeira colocação, vai sustentando a primeira colocação. A Silvio Iucália. Olha, a Regiane da Silva. Realmente é muito boa. A Regiane foi uma das grandes competidoras na prova de 800 metros rasos. Ela que ficou atrás, é claro, da brasileira Juliana, né? Uma das maiores competidoras do mundo na atualidade. E aí a gente vê o salto do Fábio, o brasileiro. O Fábio Gomes da Silva. Olha aí. Ele que vai para o duelo com o Rossenava. Esse é o grande nome da prova do salto com o Vara. Já já a gente vai falar sobre o salto com o Vara. Para a desespera de muita gente aí. E aí a liderança da Silvio Iucália, já já. Já estamos com metade dessa prova, hein? 1.500 metros rasos. A Argentina, que está representada pela Natália Siviero. Olha aí. Empurraram a brasileira para fora, hein? A Regiane da Silva acabou tendo contato. Caiu fora da raia. 17, Silva e Alexandra Paredes do Equador. Olha aí. Olha aí. Chilena Suzana Arbuto foi ali. Isso é totalmente legal, né? Pode ter o contato agora. O que é a Regiane da Silva? Ela poderia ter tentado voltar, né? Mas realmente deixou a competição e está lá. A número 174, representando o Brasil, que é a Eliane Pereira. Silvio Iucália. Aí a Eliane levantou o braço. Teve uma ameaça de contato ali. Está impressionante essa prova, hein? A Natália Siviero da Argentina ameaçou o contato com a brasileira também. Está abrindo mais ali. E essa prova de 1.500 metros rasos tem um desgaste muito grande aí. As competidoras vão abrindo, já se preparando para a última volta. Olha aí a Silvio Iucália. Última volta. Tocou a cineta. A brasileira vai para a primeira colocação, Eliane Pereira. Eliane Pereira. As demais competidoras preferem optar pelas provas de fundo, né? Eliane Pereira, que é uma atleta de meio fundo, deixou todo o bloco lá. Olha, a chilena vai empurrando. Ela tem que ser desclassificada. Ela que bateu na brasileira na Regiane da Silva. E aí vai Eliane Pereira na primeira colocação para justamente fazer a curva final dos últimos 200 metros desta pista. Enquanto que o bloco ficou totalmente para trás. Foi aí que dançou a Regiane da Silva. Eliane Pereira está totalmente à vontade nesta prova. Olha aí. Pedindo aplauso. Está fazendo a festa. O recorde é de 4 minutos e 16 segundos e setecentésimos. Não vai ser quebrado. Mas ela domina totalmente a competição numa das maiores mostras de condição atlática desses Jogos Sul-americanos. Uma vitória fantástica mostrando e sobrando na prova. Eliane Pereira. Um show nos 1.500 metros rasos. Um dos mais severos testes de resistência aí. E ela mostrou que no evento clássico do meio fundo toda a sua condição. 1.500 metros rasos deu Brasil. O nome dela, Eliane Pereira. Falando com ela rapidamente aqui. Que corrida sensacional, hein? Faz parte, né? A gente fez treino no pote. E a consequência de a gente ganhar essa prova junto com o meu trabalho, junto com o Eduardo. A gente está aí. O troféu Brasil está aí. Está aí mais uma medalha para o Brasil. Parabéns pela brilhante... Valeu. Está aí medalha de ouro para o Brasil, Álvaro. Medalha de ouro com bandeira e tudo. Aí a saída do bloco, né? A Silvia Ucália dominando a prova. A Silvia Ucália que saiu com duas medalhas de prata da competição. A Argentina, Nádia Rodrigues, decidiu não participar de última hora, né? E aí... O contato, né? A gente tem sempre que falar desse contato aí. Aliás, a gente reclama de contato com relação a atletas. E agora o professor Paulo Russo já está disposto. Saiu do voleibol aí. Está totalmente tranquilo. Olha o salto com o Vara. Esse é o Rocenava do Chile. Não, ficou, ficou. Vale lembrar que a barra do salto com o Vara já subiu bem, hein? Tivemos saltos lá em 4,70. E o grande duelo está sendo entre o chileno e o brasileiro. Está em 4,90. 4,90. Lembrando que justamente nessa competição do salto com o Vara, o Fábio Gomes da Silva está muito bem na prova. O brasileiro está muito bem nessa prova. No momento que a barra está colocada em 4,90. Está aí o chileno. Foi a primeira tentativa dele para 4,90. Nós estávamos acompanhando a prova dos 1.500 metros rasos, mas é muito simples. Se o chileno for saltar de novo, saltou a 4,90, significa que aquele salto que nós vimos do brasileiro foi em 4,90. Quer dizer, o chileno está lutando contra ele mesmo e o Fábio já conseguiu essa marca. Nós que tivemos oportunidade de acompanhar o salto com o Vara durante tanto tempo, justamente na Band, nas Olimpíadas, nas Campeonatos Mundiais e as lutas do Sergei Bubka. Está aí o Rossena Ava, 4,90. Bacana é isso. É esse grande duelo. Justamente no salto com o Vara, uma prova que sempre é muito longa, né? Nunca temos uma brevidade no salto com o Vara. Mesmo com três, quatro competidores, são pelo menos quatro horas de prova. É muito tempo entre cada salto e outro. Cada atleta tem direito a três saltos numa determinada altura, três tentativas numa determinada altura. Então aí, os dois saltaram 4,90. Está lá o Fábio Gomes da Silva conversando aí com o Rossena Ava. Bem descontraído o brasileiro, né? Aliás, nesta prova aí, sempre tentamos procurar grandes atletas. O Brasil que chegou a uma final de Campeonato Mundial de Atletismo. Ficou com um competidor, inclusive, está aí, vai para 4,95, o Fábio Gomes da Silva. Brasil que chegou justamente numa final de Campeonato Mundial com o Thomas Intinaus em Helsinki, na Finlândia, em 1983. Intinaus ficou entre os seis melhores saltadores do mundo. O vencedor foi o primeiro mundial conquistado por Sergei Bubka. A gente já falou, né, que no salto com o Vara, o recordista é o Naranjo do Chile com 5,30. Só que o Thomas Intinaus, filho de pais brasileiros, nascido por aqui, né, mãe brasileira, pai norte-americano, ele não falava inglês, era modelo do Calvin Klein. Modelo de roupas íntimas. Está aí, 5 metros. O brasileiro pedindo 5 metros. Está aí o Fábio Gomes da Silva, para 5 metros no salto com o Vara. Os dois competidores vão medindo a distância, sentindo os seus aparatos. Fábio Gomes da Silva, que realmente foi muito bem num salto, e está travando com o chileno, duelo pela medalha de ouro. São os competidores que estão conseguindo as melhores posições até aqui. Récorda 5,30. Vai aí o Fábio do Brasil. Corrida, o encaixe da Vara. A transposição fácil da Barra. Ele está numa grande fase aí. O Fábio Gomes da Silva. E aí a corrida, lembrando que o salto com o Vara é muito simples, né? A conversão de movimentos lineares em ascendentes através da energia cinética acumulada na Vara. Aí o Fábio Gomes da Silva. Fazendo aí uma grande prova. No salto com o Vara, a 5 metros. E passou o abacaxi para o chileno. Aí é difícil, né, Paulo Russo? Jogou a pressão no adversário. Estava 4,90, os dois tinham concordado. Aí ele pediu 5 metros. Como é que faz? O Álvaro, eu fiquei impressionado também com o tipo de corrida, né? Que foi usado pelo atleta brasileiro. O Fábio Gomes realmente mostrou. Eu lembrei até essas passadas. Você viu que uma passada como um corredor de 100 metros ele foi. Com a maior tranquilidade. Ou seja, ele deve ter treinado muito. Realmente da onde sair. Tá certo? Foi muito tranquilo ele. A transposição, como se falou, a mudança no momento do impacto. O mais importante nessa prova é o encaixe ali. Você sabe que encaixou um pouquinho torto, você não consegue fazer o efeito catapulta, né? Que é um efeito... Que é um efeito catapulta, né?